Olha, funcionários terceirizados do Hospital Regional Tarsísio Maia pararam os trabalhos nesta manhã. Eles afirmam que todos os meses o salário atrasa nas contas. Trabalhadores terceirizados da empresa JMT Service realizaram uma mobilização de paralisação em frente ao Hospital Regional Tarsísio Maia nesta segunda-feira. Eles alegam que estão com os salários atrasados por parte da empresa. O movimento acontece desde sexta. A nossa paralisação de hoje é referente à coisa recorrente que vem acontecendo nessa empresa com seus trabalhadores. Nós representamos trabalhadores da área de cozinha, de copa e lavanderia. E esses trabalhadores, recorrentemente, todo mês estão com salário atrasado. A empresa só paga depois que a gente faz esse tipo de manifestação. É um absurdo, é um desrespeito com trabalhadores que tem conta para pagar, tem aluguel para pagar, tem crianças, tem um delas que são o pai e a mãe da família. Então a gente está sensibilizado com essa situação e pedimos que alguém dê um posicionamento, que não nos dá. Ligamos para a CESAP, a CESAP joga para a empresa, ligamos para a empresa e a empresa joga para a CESAP. E finalmente a gente não tem um posicionamento de ambos. Então a única forma é essa, uma forma legal, é a greve e a gente vai fazer a greve sim. São cerca de 80 servidores por parte do Sindio Hoteleiro de Mossorói Região e em média 140 do Sindicato da Saúde Privada. Ainda de acordo com os funcionários, o salário é para ser pago no quinto dia útil, o que nunca acontece. Realmente é um pouco complicado, porque todos precisam de se manter e para isso estão trabalhando de forma todos os dias. Todos os dias, mesmo com o salário atrasado, nós estamos trabalhando todos os dias, tentando manter o serviço sem ter nenhum prejuízo para a população. Mas como já estamos com bastante dias de atraso, o pessoal não está podendo nem vir trabalhar por conta que estão sem recurso. Muitos deles precisam de combustível, precisam de transporte para vir trabalhar e não tem condições. Além dos salários atrasados, os presidentes dos sindicatos explicaram que também existem férias vencidas dos funcionários e que a situação nunca foi resolvida. Tem trabalhadores com três a quatro férias vencidas. Nós, o sindicato, já fizemos essa denúncia no Michelopulco do Trabalho, cobrando as providências. Essa empresa já foi autuada por várias infrações trabalhistas, mas até hoje o sindicato não tem conseguido fazer com que essa empresa resolva esse problema, que é um problema grave, que é de respeito ao salário das pessoas, onde as pessoas precisam trabalhar, precisam para ter esse salário para comer, para pagar seu aluguel, para pagar seu cartão, enfim. Tem pessoas hoje passando por necessidade, porque tem mulheres hoje que, como se diz, é o homem e o marido, a mulher e o marido, como se diz, né? Toma de conta do seu lar. E com isso, a dificuldade é muito grande para essas pessoas, porque já faz tempo, é de uns dois a três anos, que vem com essas atrasas de salário e férias que não cumprem. Tchau, tchau.